A primeira estratégia dentro do manejo de proteção externa é colocar folha de isopor do lado externo da colônia. Eu já falei sobre isso em outras lives de equilíbrio térmico da colônia, mas vou repetir aqui porque é muito importante. Primeira estratégia é colocar folha de isopor do lado externo da colônia. Sabe aquelas folhas de isopor que a gente acha em papelaria? Vende aquelas folhas grandonas de isopor? Então, a gente pega essa folha de isopor, mede certinho o tamanho das laterais da caixa, da parte de baixo e da tampa, corta as folhas de isopor deixando o buraco do pito de entrada, não vai me tampar esse buraco de pito de entrada que as abelhas precisam entrar e sair, tá bom? Deixou o buraco de pito de entrada, você vai colar as folhas de isopor em volta da colônia. O isopor vai ser uma barreira a mais pro frio, tá? Se estiver bem fixado, vai ser uma barreira a mais pro frio, que vai auxiliar melhor na termorregulação dessa colônia. Auxilia e muito, tá bom? Agora, se você não quiser o isopor, se você tiver disponibilidade aí desse outro material que eu vou falar, você pode utilizar. Mas de todos os materiais que eu vou apresentar pra realizar esse manejo de proteção externa, esse que eu vou falar agora é o mais caro de conseguir. Então, não são todos que têm acesso a esse material, tá? Só se você tiver disponível na sua casa ou se você tiver condições de adquirir esse material. Opa, tudo bem? Antes de você continuar esse conteúdo, faz o seguinte, se você tá gostando, se inscreve e compartilha, tá bom? Agora, bora pro vídeo. A manta térmica. Não sei se vocês já passaram por construção de casa, já conhecem aí algumas estratégias de construção, mas em locais muito frios ou locais muito quentes, é utilizada uma manta térmica no telhado, que é colocada entre o forro e as telhas. Essa manta térmica é um tipo de folha, parece uma folha de vinil, né? Essas lonas. Só que ela tem um lado metálico, cheio de quadradinhos, e um outro lado que é aderente à superfície que a gente vai colar ela. Tem algumas que não tem a cola, mas enfim, tem sempre um lado metálico e um lado mais escuro. Essa manta térmica, ela é feita pra equilibrar e pra termorregular o interior em que ela está envolvendo. Quando ela está colocada no telhado, ela não deixa que o interior nem esfrie muito, nem que o interior aqueça muito. Então ela regula, ela equilibra essa temperatura. Por isso ela é muito indicada também. A manta térmica pode ser colocada em volta das caixas, só que a manta térmica é uma das principais estratégias pra colocar em volta das iscas, porque a manta térmica é moldável. A gente consegue dobrar a manta térmica. Por ela ser uma folha, a gente consegue enrolar na isca PET. Então se você tem uma captura de abelha sem ferrão que está na natureza e você não tem tempo de transferir pro seu meliponário e vai chegar esses tempos frios, você pode pegar um pedacinho de manta térmica que seja e encontrar algum lugar que vende manta térmica por metro pra ser mais barato e você envolve em volta da sua isca e cola bem coladinho. Envolve a manta térmica e põe mais um saco plástico por cima. Já era, acabou. Vai equilibrar muito bem a temperatura da sua colônia e vai evitar que essa colônia sofra com as baixas temperaturas, tá bom? Depois da manta térmica tem uma outra estratégia que é muito mais barata e também um pouco mais fácil de ser realizada, tá? Não por conta aí do manejo, da parte de colocar, mas sim por conta do preço de aquisição. É colocar o papelão com saco plástico. O papelão é uma estrutura que termorregula muito bem. O problema do papelão é que ele é papel e ele molha. E se o papelão molhar, se o papelão que a gente está usando pra termorregular a colônia molhar, ele vai passar de um material que vai auxiliar na termorregulação pra um material que vai esfriar ainda mais o interior dessa colônia. Porque essa água que o papelão absorveu vai estar tentando evaporar. Significa que ela vai absorver a temperatura do ambiente pra tentar evaporar esse papelão, pra tentar sair do papelão. Há uma troca de temperatura e essa água vai reter a temperatura do ambiente. Significa que se tiver zero graus no ambiente, o papelão que está molhado vai estar a zero graus. Olha que maravilha, sua isca vai estar a zero graus. E aí adeus abelhas. Nem as abelhas adultas conseguem sobreviver a essa temperatura, tá? Então tomem muito cuidado. Agora, se o papelão estiver seco, ele auxilia, ele age como se fosse um edredom. Ele mantém a isca bem termorregulada, evitando que o frio passe, tá bom? Só que aí, em conjunto com o papelão, pra evitar que ele mole, eu coloquei aqui o saco plástico junto. Então o que você faz? Colocou o papelão na sua caixa de abelha sem ferrão, se a sua caixa tiver em um meliponário bem coberto, se você tiver certeza que não vai molhar esse papelão, aí não precisa colocar o saco plástico, tá bom? Agora, se você estiver com um meliponário individual, onde as caixas ficam separadas umas das outras, em pilares individuais, só com uma cerâmica por cima, se tiver muito forte, a gente sabe que algumas bases da caixa podem molhar. E como o papelão é também um papel, ele absorve a água e ele espalha pra todo o papelão. Significa que ele vai molhar e vai auxiliar, e vai agir aí, pegando a temperatura externa do ambiente, e dificultando muito a termorregulação da colônia. Então, precisa ser colocado o saco plástico nessas condições. O papelão também pode ser usado na iscapete, tá? Por isso que eu coloquei saco plástico. Na iscapete, a gente pode colocar o papelão em volta, com uma manta térmica, tá? Recortando ele pra ficar bem certinho na isca. E em volta do papelão, a gente coloca mais um saco plástico que a gente usou pra vedar a iscapete, por exemplo. Pega uma sacola de supermercado, põe por cima do papelão, põe duas, põe três, quatro sacolas plásticas, se você quiser, pra garantir que não vai molhar esse papelão e não vai estragar até uma regulação da colônia. Fechou? Então, vamos lá. Último recurso pra equilibrar a temperatura do interior da colônia, o último material pra auxiliar nessa termorregulação, né? Na proteção externa da caixa, é o plástico bolha. O plástico bolha auxilia muito na termorregulação das colônias. Vocês podem utilizar em volta das caixas e podem utilizar em volta das iscas também. Como o plástico bolha já é plástico, não vai ter importância dele molhar. Você pode passar em volta da isca várias vezes, pegou o plástico bolha aí, de resto de uma caixa que você achou em algum lugar, usa esse plástico bolha pra equilibrar a temperatura das suas iscas, das suas colônias, tá? E não vai ter problema nenhum. E é um material que equilibra bem a temperatura também. Vocês podem utilizar. Uma última estratégia, né? Uma das últimas estratégias pra vocês auxiliarem na proteção das colônias de vocês durante esse frio extremo, é se tiver muito frio na sua região, tá? Essa estratégia a gente usa já num frio bem extremo mesmo. Se tiver menos de 0 graus, temperaturas negativas, muito próximas de 0 graus, você pode pegar essa colônia, que tá bem fragilizada, as mais fragilizadas, ou nesse caso, quando é muito frio, pegar todas as colônias do seu meliponário, tá? A não ser que você tenha um meliponário com 200 colônias, é meio complicado de fazer isso. Mas se for até umas 20 colônias, dá pra fazer tranquilamente, tá bom? Pega todas essas colônias, pega uma telinha e fecha a entrada de todas elas. Precisa não estar com a entrada fechada. Prestem muita atenção. Entrada fechada, senão vai ter muitos problemas. E você leva todas essas colônias pra dentro da sua casa. Porque dentro da sua casa é um ambiente que vai ter uma regulação térmica mais equilibrada. Vai ser naturalmente menos frio do que a região externa. E todo mundo que mora no sul, né? Essas temperaturas mais frias, deve ter algum tipo de aquecedor dentro de casa, nem que seja uma fogueira dentro de casa pra aquecer. Você pode manter as suas colônias próximas desse aquecedor, ou próximas dessa fogueira, tomando cuidado pra não esquentar muito, pra que essa temperatura do lado externo não afete as colônias. Elas vão estar protegidas, tá bom? Só manejo pra casos extremos, que muita gente usa no sul do Brasil, pra proteger as colônias em caso de temperaturas negativas ou próximas de 0 graus, tá? Como vai ficar nessa quinta-feira. Então, provavelmente, vocês que estão em regiões que já esfriam muito, e vocês sabem que esfriam muito, vocês podem utilizar isso daí, tá bom? Eu coloquei um tópico aqui sobre o que fazer com as iscas, tá? Só que eu já falei o que a gente pode usar de estratégia pra proteger as iscas, que são o plástico bolha, o papelão com saco plástico, ou a manta térmica. Isso já vai auxiliar bastante. Se você tiver disponibilidade em pegar essa isca durante períodos em que elas não estão trabalhando pra não perder campeiras, durante a noite, ou o início da manhã muito cedinho, e levar ela pro seu meliponário, onde você tem mais controle, você pode fazer isso? Isso se a isca estiver no tempo exato, no tempo correto, pra você fazer essa transferência pro seu meliponário, essa transposição. Esse manejo que a gente chama de manejo de transposição. Consiste em levar a colônia de um local pro outro, mesmo se ela estiver numa isca PET. Se ela não tiver completado 60 dias, a partir do momento da captura, da instalação da colônia naquela isca, você não deve transferir ela de local, tá bom? Porque elas precisam de pelo menos 60 dias pra construir todas as estruturas, pra equilibrar tudo bem certinho, tá? Passou de 60 dias, ou tá bem pertinho de atingir os 60 dias, aí você pode pensar em levar ela pro seu meliponário pra proteger ela melhor, tá? Mas precisa ser em períodos específicos pra não ter problema.